O homem de camisa branca e mochila nas costas é um criminoso. O bandido é o primeiro a entrar no consultório. Se passa por um paciente, senta na sala de espera. Outra câmera registra a entrada do segundo assaltante na clínica odontológica. O criminoso encosta no balcão e finge buscar informações sobre valores de consultas. A recepcionista que o atende não desconfia de nada. Mas quando o dentista tenta sair do consultório, a dupla decide agir e anuncia o assalto. O ladrão de preto tranca a porta de vidro enquanto o dentista é rendido e levado para os fundos da clínica, onde está a esposa dele, também dentista. Os bandidos querem joias e dinheiro. As câmeras não mostram, mas depois de constatar que não havia nenhuma quantia no local, um dos criminosos atira no dentista. A vítima não esboçou nenhuma reação e, mesmo assim, foi baleada no ombro. A dupla de ladrões ainda decepou o dedo da esposa da vítima com uma faca para roubar um anel de ouro. Os assaltantes levaram apenas os celulares do casal e fugiram numa moto. Até agora, não foram localizados pela polícia. O consultório fica na região central de Porto Velho, Rondônia. Segundo uma testemunha, um dos suspeitos já teria se consultado no local dias antes. O casal de dentistas continua no hospital, mas passa bem.